Que vontade que dá, de fazer a mesma, não da última, mas eu quero ter você comigo, do meu lado, a distância é um castigo, não dá pra explicar. Que vontade que dá, de fazer a mesma, não dá pra explicar. Que vontade que dá, de fazer a mesma, não dá pra explicar.